Você tem uma mentalidade exponencial ou linear. A mentalidade exponencial se refere à capacidade de pensar além dos ganhos incrementais para atingir objetivos grandes e ousados. É diferente de uma mentalidade linear porque uma mentalidade exponencial permite ver a um longo prazo, lá no futuro, enquanto a mentalidade linear ou a mentalidade incremental se concentra principalmente no cumprimento de metas de forma segura e fixa. Essa forma de pensar, aparentemente coerente e prudente, leva a limitações nas estratégias dos projetos. Olá, aqui quem fala é Cleiton Lúcio. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo. E nesse episódio nós vamos mergulhar no pensamento exponencial e mostrar como você pode aplicá-lo e ter ainda mais sucesso na sua carreira e nos seus negócios. E como sempre, nós temos aqui um especialista na área. Ele se chama João Alfredo Andrade Pimentel, que é reconhecido pela sua mentalidade exponencial e sua visão de futuro. Ele é investidor e fundador do ScaleX Open, fundo de investimento de Venture Capital para startups em estágio de CID e pré-CID. Além disso, ele é executivo e é empreendedor digital serial na área de tecnologia da informação. Falei tudo, João? João, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Olha, quase fiquei sem lá. Ah, que excelente apresentação. Fico até emocionado. Muito obrigado. Imagina, João. João, para começar, eu queria te fazer uma pergunta. O que seus pais, irmãos e amigos mais próximos listariam como suas melhores características? Seria a mentalidade exponencial, a visão de futuro ou teria outras características que você poderia falar para a gente? Sim. O que os meus amigos e pais, os irmãos, os amigos, sempre me posicionam que eu só vivo muito no futuro, querendo criar as novas empresas do futuro, muito conectado para criar novas soluções, buscar atender os problemas do dia a dia que a gente está vendo e sempre buscando as soluções do futuro. Então, sempre me colocam como um visionário, querendo resolver problemas que estão aí, mas que serão resolvidos daqui a pouco tempo, no futuro. Então, como eu mesmo criei uma empresa de base tecnológica no Brasil, que era a Cloud, em 92, era uma empresa que tentava democratizar o uso de alta tecnologia no Brasil, democratizando TI, rodando no data center como serviço e depois fazendo a virtualização desse processo, criando o Cloud no Brasil em 92, depois em 2000. E em 2004 eu criei a CorpFlex. Então, em 2004, não se falava muito do conceito de Cloud Computing, não era Cloud Computing, o que eu fazia era entregar tecnologia como serviço, sempre buscando quebrar um mindset tradicional, que era comprar tecnologia para as empresas, e eu entregava de uma forma democrática, com uma inclusão digital empresarial, para o cliente pequeno, médio e grande. Então, o que meus amigos me falam sempre é estar muito conectado no futuro, sempre querendo criar as novas empresas do futuro. Nossa, sensacional! Isso pode ser negativo também, porque, para ser feliz também, sempre tem que viver bem o presente, porque o futuro a gente está construindo, mas a felicidade está no presente. Então, tem que estar sempre vivendo o dia a dia, aproveitando intensamente todos os momentos do presente, mas criando o futuro. Então, é um ponto que meus amigos e familiares sempre colocam, sempre um visionário olhando para o futuro. Nossa, sensacional! Você falar de computação em nuvem, nos primeiros cinco anos dos anos 2000, é algo impensável. Quando começou os data centers, internet, no ano 2000, aí eu comecei já a levar a infraestrutura para um data center, e democratizar, entregar ela por usuário, democratizando o uso de alta tecnologia das empresas para acessar as informações. E aí eu levava os ERPs, que é mais crítico ainda, para dentro do data center, e democratizava o uso para pagar por usuários. Então, é realmente um ambiente bastante incipiente, pequeno, mas que cresceu muito e virou uma tendência, e hoje é o mercado. Todo mundo está buscando se digitalizar, e a cloud computing, a infraestrutura de cloud, é um dos alavancadores da transformação digital das empresas. Sensacional, João. Eu acho que esse bate-papo vai ser muito interessante aqui, só por você ter esse pensamento visionado assim para frente. Mas antes da gente continuar, eu tenho que chamar aqui o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem por aí? Poxa, Cleiton. Obrigado aí pela sua apresentação. Esse tema vai esquentar esse Insidercast de hoje, hein, Cleiton? Promete muito. Uma pena, né? Porque hoje a gente está só nós dois, a gente não tem Barra Rodrigues conosco, que continua viajando em Aspen. Aspen, que lugar que ela... Ela é a viajante itinerante, né? Ela não gosta que a gente fale que ela mora só num lugar, né? São Paulo, São Vicente, Sorocaba. Ela fica cada hora num lugar diferente. E a gente trabalhando. Alguém tem que trabalhar nessa empresa, né? Nessa apresentação do Insidercast. Poxa, Cleiton, obrigado. E a gente vai trazer aqui o João para esse papo, né? Colocar aqui o João no centro da conversa. João, um ponto que você falou aqui da questão da tecnologia, né? Mas há um grande medo de todas as pessoas que lidam com tecnologia que a tecnologia tende a substituir as pessoas, né? Que eu acredito que seja um grande erro. Na verdade, a tecnologia vem para facilitar a vida de todo mundo. Quem controla a tecnologia é o humano. A gente sabe que a tecnologia potencializa o trabalho humano. E você acredita que tudo começa, não começa pela tecnologia, mas continua começando pelas pessoas. É elas que fazem os ganhos incrementais em todos os processos tecnológicos. Qual que é a sua opinião a respeito sobre essa tese? Exato. Nos processos de desenvolvimento tecnológico da humanidade, sempre há pessoas, processos e tecnologia. Mas o pilar principal são pessoas. São as pessoas, são as visionárias, que olham e criam os seus processos, vão codificar e colocar dentro do código aquilo que elas imaginam para redesenhar aquele processo para ficar mais automatizado. Eu sempre olhei sobre a tecnologia como um facilitador, né? Facilitador das relações humanas, facilitador para aumentar a produtividade, a eficiência, aumentar os lucros das empresas. Nós vivemos em uma sociedade hoje onde a maioria das economias, né? De todo mundo e as várias empresas que nós vivemos foram construídas na economia linear. Então, a economia linear é eu tenho 10 lojas, eu quero dobrar meu faturamento, vou ter 20 lojas. Eu tenho 10 carros que eu alugo, eu preciso de 20 carros, eu vou dobrar meu faturamento. Porque você chega na capacidade de limite, né? De uso daquele ativo. Então, a maioria das empresas tradicionais, eles estão na economia linear. E hoje a gente olha, né? Com o desenvolvimento da tecnologia nos últimos anos, e tem várias tecnologias exponenciais, e a grande transformação da humanidade nos últimos 50 anos, 100 anos, é a tecnologia. A tecnologia está trazendo mais produtividade, mais eficiência das cadeias produtivas, das empresas, e para o ser humano, né? O ser humano, cada dia, hoje, ele tem mais informação na palma da mão para ele tomar a melhor decisão. Então, antes, a informação era difícil, né? De ser coletada. Hoje, ela é abundante. Você tem ela no poder das quatro telas, né? Você tem ela na mão, né? Com o celular, você tem no computador, você tem na TV, você tem no elevador, você tem a informação no videogame, você tem a informação espalhada em todo lugar, né? Então, as pessoas estão consumindo muita informação, né? E essa informação é a tecnologia que propiciou isso. É a internet, cloud computing, as soluções de redes de comunicação, redes de telecom, né? Então, a tecnologia, realmente, ela está transformando, sobre maneira, todo o processo tradicional que nós conhecemos. Então, vamos pensar no carro, né? O carro normal foi um desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da roda, desenvolvimento do carro, foi animal. Só que hoje, um software sobre quatro rodas tem o poder de transformar a humanidade, né? Transformar muito, né? Então, vai transformar a área de seguros, vai transformar a área de hotelaria, eu posso ir dormindo no carro, não preciso chegar antes para dormir no hotel, posso ir dormir no carro, o carro autônomo, ele me leva do ponto A para o ponto B, né? Então, eu dei alguns exemplos básicos, mas, assim, a tecnologia, ela está permeando e está realmente impactando uma transformação enorme em todas as cadeias produtivas. Então, sobre essa ótica, eu vejo que ela está colaborando com a humanidade para trazer mais benefícios para as pessoas, para automatizar processos que eram manuais, boring, chatos, né? De serem feitos. E, cada dia mais, o ser humano vai fazendo atividades que dê mais prazer, com mais atividade intelectual, né? Com mais prazer em usar as ferramentas, os robôs, as máquinas que estão aí. Mas, realmente, ele veio para contribuir com a humanidade e ajudar no desenvolvimento humano, no desenvolvimento pessoal, né? E trazer a informação na hora certa, para a pessoa certa, para tomar a decisão certa. Então, eu vejo que a tecnologia, ela veio para ajudar, né? Está aí. João, você acredita que, nessa época marcada pela transformação digital, a mentalidade exponencial é muito importante, né? Eu pergunto isso pelo seguinte, né? Muitas vezes, a transformação digital, ela não vai ser causada na velocidade esperada e desejada. E não vai ter os resultados logo de cara. Mas, a gente já vem percebendo, ao longo do episódio, que o mindset da mentalidade exponencial, ela estimula muito a criação de novas tecnologias e a resiliência. E a gente tem que lembrar aqui, para o pessoal da audiência, e para quem está nos assistindo, o seguinte, né? Que a mentalidade exponencial, ela visa crescimentos muito maiores, mais elevados, se comparados à mentalidade linear. Como você disse na resposta anterior, que a mentalidade linear é aquele pensamento que, hoje eu tenho 10 lojas, então, no próximo ano, eu quero abrir 20. Enquanto, a exponencial, ela visa o crescimento explosivo. Então, eu queria saber um pouco de você, se o empreendedor ou o profissional, ele tem que olhar com mais carinho e com mais atenção para essa mentalidade exponencial, já que a gente vive na era da transformação digital. Ok. Ótima pergunta, Clayton. Então, o que eu tenho observado é que o processo de transformação digital da sociedade, ele está em curso, numa velocidade muito alta perante todos os outros momentos. Cada dia mais, esse processo está acelerando demais, né? Então, a maioria das economias que nós conhecemos foram construídas em economias do modelo linear. Só que a tecnologia está propiciando uma transformação muito intensa dessas cadeias produtivas, né? E de todas essas empresas em vários continentes, né? Quando a gente olha para tecnologias exponenciais, elas, em algum momento, elas são interpretadas como ah, é um negocinho a mais, é uma tecnologia insignificante, mas ele tem, ele começa a crescer de forma muito rápida. Enquanto a linear é 10, 20, 30, 40, a exponencial é 10, a base é 10, 10, 100, 100 vezes 100, 10 mil, 10 mil vezes 10 mil, um bilhão, e assim vai, né? Quer dizer, o nível de crescimento, ele é muito maior, é exponencial, é logaritmo, né? Então, por exemplo, você olha para fotografia digital. Ela linear, eu fazia, eu comprava um filme de 12 fotos, 24 ou 36. Era a minha capacidade de gerar fotos. Hoje, com uma maquininha digital, eu fico clicando ali, tiro dos 100 fotos em meia hora, né? Não tenho mais limite, né? Então, o número de produção de conteúdo, né, digital, via fotografia digital, é enorme. É uma tecnologia que a Kodak olhou e falou ah, eu tenho a patente, ela até desenvolveu, mas ela engavetou. Por quê? O mindset dos executivos, ela linear. Então, a gente fala do empreendedor, do gestor e do acionista. São três mindsets muito distintos, e eu vivi isso muito bem nas empresas que eu passei, que criei, vendi e profissionalizei. A mentalidade de gestor é entreguei 10, quero entregar 20. Quando entregar 20, qual é o meu bônus? É simples assim. Não tem essa de vamos inovar, vamos criar. O empreendedor é diferente. O empreendedor, como eu falei, eu fico caçando problema para encontrar soluções para resolver os problemas, né? Então, o que a gente está buscando nas startups que a gente investe são empreendedores visionários, tanto quanto nós, que querem cocriar juntos e criar as novas empresas do futuro. Com o quê? Com tecnologias que propiciam aumento de produtividade, aumento de eficiência, redução de custo, né, e trazer realmente um benefício e impacto positivo para a sociedade. Então, realmente, a adoção pode ser, no primeiro momento, é que, ah, isso aqui é muito novo, mas, é, tudo que é bom tem que ser simples e prático. Pode ser difícil, né, complexo, mas tem que ser assim, fácil de usar, né, e fácil de adquirir e usar. Pronto. Você democratizou o uso da solução? Pode ser a tecnologia do que for, ela, ela vem com uma vontade, ela vem muito forte e aí cai no gosto do consumidor, cai no gosto da comunidade, da sociedade, e aí vira uma tendência. Então, a máquina fotográfica virou uma tendência, o carro elétrico, que é um computador sobre quatro rodas, é um poder, né, de destruição enorme da indústria automobilística, então toda a indústria está se refazendo, porque não é apenas um carro, ele te leva de um lado para o outro, mas ele vai redesenhar toda a cadeia produtiva de tudo que orbita ao redor do carro, das rodovias, das empresas de seguro, das empresas de hospedagem, né, então é um impacto muito grande. Eu dei alguns exemplos, drones, né, você faz entrega, né, via motoboy ou via carro, caminhão, van, truck, né, agora você pode fazer com drones, né, veículos, automotores, e aí ele tem uma capacidade também de entrega limitada, mas ele é autônomo, né, então tem uma série de tecnologias que estão vindo para o mercado que tem realmente um poder muito grande e vem com impacto profundo de transformação da sociedade. Poxa, João, a gente quer aproveitar mais esse conhecimento, você trouxe, assim, insights muito legais, na sua última resposta, a gente queria aprofundar um pouquinho, aproveitar a sua experiência como empreendedor serial, porque a gente sabe, né, a empresa, ela tem diversas fases, a gente vivencia isso aqui na pele, aqui no Insidercast, né, a gente também quer ser uma empresa cada vez mais escalável, né, esse é o desafio do nosso como empreendedor, mas a gente sabe que todo empreendedor, ele tem aí a fase de concepção do negócio, que você tem que estruturar um modelo de negócio, que seja rentável, né, escalável, tem o crescimento inicial, que é um período muito desafiador, né, que você precisa, você precisa promover o teu produto, resolver os problemas e mostrar como você resolve para o mercado. E em terceiro, o último, que é o, assim, o mais interessante, que você pode gerar o equity, né, como a gente pode, como se fala muito no mercado, é escalar, né, escalar esse negócio com uma possível venda com uma possível continuidade desse negócio. E a mentalidade exponencial que você muito bem trouxe para a gente aqui funciona de uma maneira diferente em cada fase, isso que é mais interessante, a gente tem estudado muito sobre isso e eu queria que você passasse também o seu insight para cada fase, como a gente pode agir numa fase de concepção com a mentalidade exponencial, do crescimento inicial e na fase de escalabilidade, que é aquele momento da vitória que todos nós esperamos. Fábio, muito boa pergunta. Em relação a esses três pontos, né, de crescimento, o empreendedor, né, que tem a visão, né, de transformar e resolver o problema real da sociedade, ele vai buscar todas as tecnologias necessárias para ele primeiro encontrar o produto market fit, quer dizer, encontrei uma dor, encontrei um problema, ela resolve. Depois ele vai olhar para os processos dentro de casa, né, e que ele está resolvendo e fala, como é que eu posso otimizar e como é que eu posso automatizar e digitalizar esse processo. aí ele ganha, ele vai estruturando processos para ganhar um pouco mais de escala. Depois ele olha sobre a ótica para dizer, tá bom, eu já consegui provar que existe uma dor, provar que existe um problema, agora eu já estou ganhando um pouco de escala, agora eu tenho que fazer esse bicho ficar escalável. Estratégia de growth, né, de crescimento. E aí ele vai buscar todas as ferramentas de máquina de vendas estruturadas, um trabalho de execução forte dentro de casa, uma máquina de growth, uma máquina de marketing, uma máquina de vendas, uma máquina de people, uma máquina interna para realmente ele entregar a proposta de valor dele e ganhar escala e notoriedade. Só que tem um ponto importante que a gente vive nesse mundo falando de tecnologias exponenciais, de startups, e que a maioria delas, uma boa parte, não olha muito para o gestão de caixa, gestão de EBITDA e fazer uma empresa cash call, gerador de caixa. A maioria delas, a gente vê muitas dessas IPOs acontecendo em algumas grandes companhias, mas, sei lá, nunca deu lucro, não gerou EBITDA, não gerou EBITDA, mas nunca deu lucro. Então, é importante sempre também o empreendedor olhar, poxa, esse negócio tem que ser um negócio que resolve o problema da sociedade, que a gente vai preparar um ecossistema aqui, interno, e um habitat para desenvolver os talentos, engajá-los, para que eles realmente estejam engajados com a causa nobre e o propósito transformador massivo da companhia na resolução daquela causa que ela se propõe a executar no mercado, e automaticamente uma máquina pura de execução com foco no resultado, na geração de caixa, na geração de riqueza e compartilhamento de riqueza. Então, nas empresas onde eu criei, eu invisto, eu busco muito essa cultura, cultura e gente, para quê? Para realmente transformar as empresas em empresas geradoras de riqueza e compartilhadoras de riqueza. E quem é que vai gerar as riquezas? São as pessoas com foco, determinação, compromisso, para que realmente criem valor juntas e co-criem as novas empresas do futuro. Então, a gente busca muito a meritocracia, o partnership, para realmente focar. E aí, uma rotina forte de execução, de entrega. E aí, sempre olhando, com viés de um olho clínico, olhando, esse processo que eu executo hoje, posso otimizá-lo? Posso otimizar? Eu tenho quatro cliques para fazer uma compra. Posso fazer um click shop? Fazer com um clique só? Aqui eu tenho quatro etapas para fazer um atendimento a cliente. Posso fazer com um único atendimento? Posso integrar todas as mídias no Omnichannel para ter uma única interface com o cliente? Integrar os canais de WhatsApp, de SMS, de e-mail, de redes sociais, do ERP, do Instagram, do Facebook. Integrar tudo isso num único canal para quando eu falar com o cliente eu sei aonde ele entrou e qual é a dor dele e qual é o problema para ir direto no ponto. Senão eu vou entrar naquele atendimento e falar assim qual é o seu nome, qual é o seu CPF e falo tudo de novo e tenho que repetir dez vezes a mesma coisa. Aí quando eu vou no outro canal eu tenho que fazer a mesma coisa de novo. É ruim, né? Então a gente tem que olhar sempre para os componentes de atendimento a cliente que o sucesso de uma companhia é o sucesso do cliente. Customer success é fundamental. Então o sucesso do cliente e uma empresa ela vive de trazer novos clientes e reter os clientes atuais e fazer vendas para eles, né? Então a gente fala muito de tecnologia fala de exponencialidade a gente fala de buscar tech mas quando você encontra o product market fit você alinha a veia realmente de crescimento e o vetor de crescimento da empresa aí é pura execução e aí execução é entregar 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 para as pessoas alinhadas para a entrega com meritocracia com partnership e com foco no resultado. Sensacional, João. Eu ouvi muito o que você falou agora e eu tenho que fazer uma pergunta aqui que é a pergunta coringa, né? Aquela pergunta que não está na pauta é uma pergunta assim eu vou ter que fazer uma provocação, né? Você como empreendedor serial acho que você vai entender essa provocação. Você trouxe um exemplo aqui emblemático, né? De quando a empresa não tem essa visão sobre as coisas que ela mesma se produzem, né? Foi o caso da Kodak. A gente poderia também citar a Xerox, né? Que ela inventou o mouse e deu início ao computador de uso pessoal distribuiu para alguns funcionários ali distribuiu em algumas bibliotecas nos Estados Unidos mas não fez nada com aquilo e anos depois as empresas que estavam focadas em computador de uso pessoal foram lá e usaram um pouco da tecnologia deles, né? Partindo desse princípio qual seria a tecnologia se existiu alguma tecnologia que você chegou a ver se iniciando mas você não deu muita bola pensou que não daria certo mas acabou dando certo depois de alguns anos e se você teve essa experiência o que você aprendeu com ela? E antes de responder, né? Para dividir também um pouco o fardo, né? Vou deixar você numa saia justa aqui, né? Eu já passei por isso com o Bitcoin, tá? Eu comecei a conhecer eu conheci a criptomoeda entrei no mercado de criptomoedas quando ele valia 200 reais e assim eu falava poxa, legal isso daí, né? Os conceitos são legais blockchain e tudo mais mas ainda não é o momento e aí hoje está em 200 mil reais e mesmo com as quedas que tem tido no período e eu sempre penso caramba, se você tivesse começado a investir pesado com 200 reais caramba seria diferente hoje quando você me fez quando você me fez a pergunta Cleiton na hora eu pensei em criptomoeda criptomoeda eu sempre olhei com uma ótica assim, não conheço o que é isso é um dinheiro virtual qual é o lastro desse dinheiro quem é que dá a reserva a garantia então eu tive muito receio há muito tempo atrás hoje eu não tenho nenhum criptomoeda ainda não tem um pouco de resistência para esse mercado mas está aí o que eu estou investindo e daqui a pouco eu vou lançar uma matéria na empresa investindo em uma empresa de blockchain então eu estou investindo na base tecnológica da criptomoeda que é o blockchain então a gente está olhando para arquiteturas de rede para construir novos negócios em cima de blockchain por exemplo criptoativos que pode ser por exemplo um ativo digital que pode ser uma obra uma obra de arte você pega uma obra de arte você divide ela em milhões de pedacinhos e você comercializa aqueles pedacinhos aqueles NFTs então você vai comercializando então cripto arte é algo que vai crescer muito para você hoje comprar uma arte você tem que comprar ela 100% você pode lógico que a legislação tem que aprovar tem que fazer um processo todo regulatório para isso acontecer mas isso está em curso acontecendo no mundo todo então criptoarte mas qual é a essência do criptoarte é o blockchain qual é a essência da criptomoeda é o blockchain então eu vejo no blockchain a tecnologia exponencial e transformadora de toda a sociedade então por exemplo então por exemplo os cartórios hoje poxa eu tenho que ir no cartório bater lá um título lá de registrar de reconhecer firma e registrar o título poxa eu posso fazer isso com criptomoeda com blockchain né e fazer todo um processo de registro né desse desse ativo né que é uma escritura pode ser um 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 recibo de compra e venda do carro né quer dizer todos esses ativos eles vão ser digitalizados então eu falei de imóveis falei de carro falei de de cartório falei de criptoarte mas a essência é blockchain então quando eu olhei isso no passado quando eu olhei para a superfície do blockchain eu falei a blockchain é blockchain não criptomoeda é algo que eu desconheço não dá aí comecei a estudar um pouquinho mais e hoje a gente está investindo em infraestrutura de blockchain logo logo a gente vai anunciar um investimento que nós fizemos olha eu acho que a gente vou complementar a pergunta do Clayton que eu acho que é um tema que a gente não pode fugir aqui desse insidercast que eu acho que o próprio ouvinte ou quem está nos assistindo já passou essa pergunta na cabeça e sobre o metaverso qual que é a sua opinião a respeito desse tipo de negócio você já estudou qual que é a sua percepção e se você já entrou nesse tipo de negócio vou ser bem direto não sei o que é eu já vi muita coisa falando na internet não parei para ver o que é metaverso não sei o que é não posso fazer nenhum comentário positivo ou negativo porque não sei nem tenho ideia do que é posso falar posso falar estou sendo objetivo transparente olha nesse momento eu diria com sinceridade no coração não precisa nem saber o que é metaverso agora eu acho assim o metaverso ele já é algo que vem desde a década de 80 que é um conceito que vem sendo criado que a gente vai viver mais no mundo digital cada vez mais mas eu acredito ainda que a tecnologia que hoje nós temos cara ela é muito fraca para entregar um conteúdo que seja realmente atraente outro dia eu estava vendo lá um joguinho alguma coisa assim e ainda pixelado 8 bits então tipo aquilo não vai atrair as pessoas para ficar eu acho assim tem tecnologias que vão sair dali eu acho que com o passar do tempo por exemplo o Google Glass o Google Glass há alguns anos atrás era algo que queriam implementar mas não foi para frente o Google Glass é aquela tecnologia no óculos que lê para você as coisas traduz tudo mas talvez com o metaverso agora voltando o pessoal da Google comece a ter mais interesse em voltar a desenvolver isso só que assim o que eu como uma pessoa que fica um pouco mais inteiradinha aqui no mundo de criptomoedas vejo hoje que o metaverso é é assim 2% das empresas são sérias mas o resto é meio caça níquel para pegar dinheiro de quem está entrando desavisado então nesse momento o metaverso ainda vai precisar maturar bastante coisa bastante tecnologia mas é surreal cara por exemplo tem um eu não vou saber agora qual é o jogo em si mas tem empresas que investiram milhões em terrenos virtuais para que no futuro se aquele jogo dê certo já tem os terrenos lá entendeu mas é algo assim muito incerto ainda tem que se estudar muito exato João voltando agora para a questão da mentalidade exponencial não que a gente que a gente tenha falado não seja né quando se fala de tecnologia não tem como fugir da questão da escalabilidade quais dicas agora uma pergunta mais processual né quais dicas você daria para o profissional empreendedor que deseja desenvolver essa mentalidade exponencial o que ele deve buscar de conhecimento de livros palestras graduação o que você recomenda João eu recomendo boa pergunta eu recomendo o seguinte né é ser mais crítico né é olhar sobre uma ótica diferente né o status quo as coisas estão aí você olha para uma foto você vai por exemplo vai no cartório e vê a forma que você vê aquele processo centenário acontecendo os cartórios são assim por que que é assim por que que eu tenho que perder duas horas no meu dia para ir fazer um reconhecimento de firma então quando eu falo assim pensa fora da caixa não é pensa dentro da caixa pô me coloca como cliente eu vou para um cartório eu dou um exemplo um cartório sentei lá pô vou me conhecer meu título meu título meu documento qualquer ficar naquilo lá para fazer reconhecimento de firma poxa né então é um ponto né só estou colocando assim é você ser mais crítico com os problemas reais na sociedade que estão aí e falar como é que eu posso ajudar a resolver de uma forma inteligente democrática inclusiva né participativa né para trazer mais eficiência para o consumidor uma melhor customer experience né uma experiência melhor para o consumidor né então eu olho sobre essa ótica entendeu é olhar o mundo de uma forma diferente para falar assim qual oportunidade existe ali por que que tem que ser assim essa é uma visão e uma mentalidade de um empreendedor que está sempre buscando sarda para se coçar buscando resolver problemas que ninguém resolveu né então quando eu vendia tecnologia no começo lá quando eu comecei eu vendia vendia servidor vendia software e vendia e o cliente falava para mim João cara é legal esse servidor essa estação o software cara mas eu não conheço nada disso isso aqui dá dor de cabeça para mim é antivírus é backup é segurança é esse tema para de vez em quando tem que atualizar service pack security bug hot fix eu não entendo nada disso cara eu queria que isso funcionasse eu queria pagar para funcionar eu levei aquilo para casa eu falei cara o cara quer pagar para funcionar então eu vou pegar a bucha eu vou te dar o hardware o software a infra o software a estrutura as pessoas a tecnologia a atualização o suporte o service desk e vou te entregar tudo num lugar remoto você vai pagar por usuário falou fechou aonde é que eu assino e aí eu comecei desde 2000 a entregar a tecnologia como serviço eu só olhei sobre uma ótica diferente eu vou até brincar com um joguinho de palavras o que é um ponto de vista nada mais é do que uma vista de um determinado ponto eu estou olhando aqui onde eu estou dando uma tela maior e tem vocês dois do lado vocês estão olhando diferente vocês estão lá então a gente olha sobre óticas diferentes mas estamos no mesmo ambiente estamos juntos compartilhando conhecimento conteúdo mas nós estamos tendo pontos de vista diferentes e é na diversidade e é nesta coletividade na decisão coletiva que se cria as inovações porque a inovação não é de uma mente brilhante de um só não ela é do Cleiton é do Fábio é do João é do André do Joaquim todo mundo junto vai lá e fala pô mas se fizer assim a cocriação ela é nobre é na diversidade que se cocria coisas lindas maravilhosas e não é obrigatoriamente de todos da mesma vibe da mesma todo mundo é tecnológico não tem que pegar um médico um cientista um construtor um pedreiro um carpinteiro um lixeiro qualquer um de qualquer área vem junto para dar o seu depoimento a sua forma de enxergar o mundo daquele problema específico para dar a solução e na coletividade na complementariedade é na diversidade que se criam as grandes inovações do mundo eu estou olhando sobre uma ótica mais utópica mas é a essência é na coletividade é na diversidade que se cria as coisas novas sensacional aqui no Insidercast a gente também pega muito isso que você falou por exemplo eu sou vou falar um pouquinho de mim eu sou coach tenho uma formação em coach sou master coach practitioner IPNL e tudo mais mas também eu trabalhei muito tempo no marketing digital então eu ajudava outras pessoas a fazer lançamentos digitais então eu tenho a visão do marketing digital aí se você pegar por exemplo o Fábio o Fábio é jornalista que viveu boa parte da vida dele no mundo corporate então ele tem todo esse linguajar corporate que eu não tenho por exemplo então muitas vezes a gente tem ali os atritos mas dentro desses atritos acabam surgindo as ideias a Bárbara por exemplo ela é a produtora de áudio daqui infelizmente ela não está aqui mas ela ela trabalha com podcast desde a época que o podcast ainda as pessoas perguntavam mas e aí o podcast funciona dá dinheiro você consegue viver com isso então ela já tem mais de 10 20 anos não 20 anos não senão ela vai me bater depois ela já tem uns 10 anos trabalhando com isso então assim por ter essa mentalidade esse pool de pessoas diversas a gente acaba olhando para o mesmo ponto e tendo opiniões diferentes e dentro dessas opiniões a gente acaba discutindo ali debatendo o que que cada um pensa que cada um sente dentro desse dessa conversa nasce as ideias mais resilientes que a gente põe na prática né e partindo desse princípio e João partindo desse princípio agora vem minha pergunta aqui que vai de encontro com o que você falou eu queria saber se o que te traz mais alegria em trabalhar na ScaleX Open é realmente esse pensamento exponencial e tem essa diversidade de pessoas que também trabalham com você que tem pensamentos exponenciais mas que também provavelmente tem uma visão de mundo diferente da sua mas que complementa quando estão todas juntas no mesmo lugar seria isso? o que está me trazendo hoje bastante felicidade e que a gente está curiando coisas novas é que o ScaleX Open está investindo em 30 startups em dois anos e nós estamos cocriando com vários empreendedores já investimos em oito startups em 2021 e vamos e continuamos investir agora em 2022 então nós estamos trazendo vários empreendedores com visões complementares distintas para criarmos um grande ecossistema de negócios onde esses empreendedores saibam trabalhar em conjunto então é exatamente isso que a gente busca no site scalexopen.com.br é um trabalho de cocriação então nós estamos investindo em 30 startups nos segmentos de marketplace delivery fintech creditech loyalty cashback marketing digital para que? para que todas elas trabalhem juntas para realmente criarmos um grande ecossistema ativo gerador de riqueza para todas essas empresas então esse é um desafio grande é uma visão minha como ScaleX Open e que estamos trazendo vários empreendedores fazendo investimento nessas empresas para criarmos um grande ecossistema juntos na diversidade e na complementaridade então isto é é o meu novo desafio como diz lá no norte nordeste é a minha nova cachaçinha é a minha cachaça né que a gente fica embriagado todo dia acordo às 5 da manhã dá pulo na cama e vai dormir uma hora da manhã todo dia é doido quer trabalhar quer construir algo novo e quer trazer gente que queira fazer juntos e queira realmente trabalhar e fazer riqueza juntos gente que não quer trabalhar que não quer fazer junto a gente está descartando né mas gente que quer fazer negócio juntos vem junto porque aqui a grama é verde tem muito espaço pra crescer e a gente está cocriando esse ecossistema então a gente está buscando esses empreendedores que queiram realmente cocriar juntos né que é um desafio gigante você sabe é o que o Cleiton falou normalmente o empreendedor ele está lá na ponta ele está fazendo ou ele conhece mais a parte tecnológica ou ele conhece mais a parte comercial ou ele conhece mais a parte de operação ele era um técnico que empreendeu né aqui no ScaleX Open a gente pega todas as empresas e supre a necessidade de desenvolvimento a necessidade de governança a necessidade de operação né de estratégia de trabalhar em conjunto então a gente tem ajudado várias dessas startups a realmente crescer juntas as que tem DNA pra isso e aqueles empreendedores que são éticos com vontade de crescer e queiram realmente construir e criar juntos né poxa João você fala com tanto entusiasmo que assim acaba entusiasmando ainda mais a gente que está acompanhando esse episódio a gente pode confessar eu, Cleiton, Bárbara somos também três entusiasmados a gente acredita muito quando a gente é empreendedor e acredita no nosso negócio a gente trabalha muito mais é e não é trabalho é uma cachaça como você falou passa a ser uma diversão o trabalho você acaba vendo o quanto que você pode impactar com o teu negócio resolvendo os problemas que você tem pra resolver mas eu fico imaginando que o seu ecossistema de inovação que você está criando que você está juntando elos né de empresas totalmente distintas o quanto passa a ser desafiador pra você o quanto passa a te trazer um prazer de executar um projeto como esse como um prazer que dá pra gente fazer esse InsiderCast funcionar e aprimorar ele dia a dia fazer ele cada vez melhor e a gente queria também saber João a gente tem uma pergunta geralmente a gente está se encaminhando já infelizmente pro final desse episódio tá passando muito rápido quando o papo é bom passa muito rápido a gente costuma ver somente dos empresários empreendedores os executivos o salão de vitórias mas por trás do salão de vitórias tem muito suor muito trabalho muita resiliência muita disciplina e também muitos tombos a gente tem desafios tem tombos que a gente faz a gente ser melhor né a gente aprende na jornada e a gente queria fazer justamente essa pergunta que pouca gente faz quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais que não aparecem ali no teu press release na tua entrevista no seu linkedin no seu currículo mas que são fundamentais pra gente poder se inspirar um pouquinho nesse episódio perfeito boa pergunta Fábio Fábio os problemas da vida do dia a dia são as pedras que vão aparecer no seu caminho e que você vai subir vai passar por cima da pedra ou vai chutar a pedra né e vai resolver o problema e você vai ficar mais forte depois disso então assim problemas tem aos montes vários deles mas quando você tem princípios de ética de governança de compliance você tem princípios e bases muito fortes aí os probleminhas vão acontecer vão mas eles são insignificantes perante o seu compromisso com ética com o compromisso com o que é certo o que deve ser feito e o que não deve ser feito então problemas assim olhando sobre a trajetória empreendedora quando eu falava de colocar cloud e o meu cliente falava assim eu ia vender um projeto de 100 mil reais ele falava pô João esse projeto é legal mas eu não tenho 100 mil reais para comprar mas eu gostaria de ter essa tecnologia aí eu só queria pagar para usar aí eu ia no outro o outro falava assim era 500 mil reais eu falava pô é legal essa tecnologia eu também queria ter mas eu não tenho dinheiro para pagar eu ficava incomodado eu falava mas todos querem ter a tecnologia parece que é boa eles gostam mas não tem capacidade financeira eu também não tinha nenhuma capacidade financeira de fazer o investimento no data center e criar a infraestrutura de cloud para eles e não era para um era o de 100 mil era de 200 mil era de 500 mil era de 1 milhão de 2 e 10 e montar uma infraestrutura robusta de dois data centers na retaguarda para entregar tecnologia então esse é um desafio gigante né é porque você tem que buscar recurso né tocar o dia a dia fazer a empresa né pagar as contas e ainda buscar todo o dinheiro que você ganhou pouquinho que é e reinvestir no próprio negócio então aí aquela visão do empresário pobre da empresa rica ou empresário rico da empresa pobre tá cheio de empresário que quando cai um dinheirinho no caixa da empresa o cara quer resgatar pro caixa dele pessoal esse é o empresário digamos assim quer ficar rico e a empresa vai ser destruída ele vai destruir a empresa porque ele não tem a visão de longo prazo de fazê-la crescer e tem aqueles que pegam todo o dinheirinho e falam eu vou reinvestir na empresa tá difícil tá mas eu vou lá eu vou fazer eu vou crescer eu vou fazer eu acredito no sonho então a gente investe em pessoas que queiram fazer acontecer problemas né do dia a dia cada empresa vai ter um montão delas tem que ter a resiliência pra fazer acontecer e sair do outro lado né e é isso né então problemas existem né mas você vai ter o problema você vai resolver e vai ficar mais forte depois deles é isso que tem que fazer no dia a dia né é assim que eu conduzi a minha trajetória profissional e tenho um desafio gigante pra alinhar essas 30 companhias alinhar acionista alinhar executivo alinhar meritocracia alinhar partnership alinhar interesse dos investidores alinhar todo esse movimento pra construir uma grande organização exponencial no Brasil é o que nós estamos construindo então problemas vão ter o que você tem que ter é gestor o que o gestor faz é resolver problema traz o problema que a gente resolve simples assim então problema vai ter né então assim tem vários deles que pra mim como foram resolvidos passei por cima deles não tem nenhum grande assim pra falar que é realmente problema problema tem tá lá vai lá resolve vira a página é quando se resolve a gente aprende também né João eu acho que as pessoas normalmente focam no problema como algo negativo de certa forma é negativo mas o aprendizado que você extrai quando você supera um problema é sensacional e outra coisa se você tá passando um problema né João acho que você depois pode me complementar se você tá passando um problema normalmente as empresas concorrentes suas também estão passando por um problema semelhante então se você supera aquele problema você já tá um passo à frente delas de novo né sem dúvida João infelizmente a gente tá chegando aqui no final do episódio foi um prazer te conhecer passa muito rápido né Clayton passou não há né porque ele tá acabando não acredito a gente tá aprendendo demais com o João aqui foi sensacional assim é um daqueles episódios que a gente vê e revê e ouve pra pegar os ensinamentos porque é muito legal conversar com pessoas realmente que tem uma mentalidade parecida com a nossa assim e a gente se identifica muito cara é parabéns você essa pessoa que você é uma pessoa que realmente busca incessantemente problemas eu acho que pra resolver os problemas é claro porque eu acho que a maioria das pessoas 95% das pessoas do mundo se for chutar baixo assim elas correm dos problemas elas foram ensinadas infelizmente a correr dos problemas e eu acho que eu posso também me incluir aqui como um solucionador de problemas porque realmente a gente sempre tá buscando aqui o que que a gente pode melhorar ou melhor onde a gente tem um problema que a gente pode resolver pra melhorar o próximo passo do Insidercast né e cara é muito legal quando a gente encontra pessoas como você João mas infelizmente o bate-papo tá acabando e antes de acabar eu queria te pedir um recado final e também essas redes sociais pra os Insiders poderem entrar em contato com você senão a gente vai ficar aqui umas duas horas batendo o papo tá certo muito bom eu também quero agradecer aí o convite do Fábio do Clayton né sobre esse sobre esse podcast agradecer vocês e também o orgulho de compartilhar aqui um pouco da minha história profissional né e também para analisar vocês pelo compartilhamento desse conteúdo que é tão importante né porque eu acho que conhecimento a gente aprende né aprende troca ouve escuta né e leva algumas coisas entram por um ouvido sai pelo outro né mas outras você você leva aquilo pra pra vida né você é na realidade a média de cinco pessoas que convivem ao seu redor né então você vai convivendo sempre com uma pessoa falando de alguma coisa você fala assim ó deixa eu olhar sobre isso aqui né então esse trabalho que vocês fazem de compartilhar conhecimento é muito nobre né muito importante pra sociedade pra comunidade os jovens empreendedores os maduros os mais antigos os mais novos não importa todo mundo tem a necessidade de estar aprendendo um pouquinho mais pra mim a eterna a eterna escola é a vida né a vida é uma eterna escola você todo dia tá aprendendo tô aprendendo com vocês aqui com o Fábio com o Clayton a gente aprende no dia a dia com os problemas com o convívio com as pessoas em leitura das pessoas então a gente vai aprendendo sempre né e pra mim uma definição de vida muito clássica né e padrão pra mim é que a vida é uma eterna conquista de objetivos então quer se manter vivo com vontade com energia coloque seus objetivos e persiga-os né bota uma meta e vai gol 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 e vai buscar a meta acabou você esquece do problema pô você vê ó tô ferrado quebrei minhas mãos aqui nas férias me ralei todinho mas que não tá doendo cara arrancou os tampos né mas eu tô aqui ó não tem dor eu tô focado naquilo que é o crescimento que é é pensar né naquilo que você tem que construir né tô dando um exemplo aqui mas assim foco foco em coisas novas oxigênio na cabeça open mind pensa no novo pensa no crescimento quer ir problema problema vai vir mas você resolve ele ele é pequeno perante o seu sonho grande vai sonhar grande melhor do que sonhar pequeno cuidado é a mesma dor de cabeça então sonha grande desafio bem grande meta bem alta e foco gol 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 e aí você vai ser feliz eu penso assim né lógico é cada um cada cabeça uma sentença cada um enxerga de uma forma diferente né é eu construí e tô construindo e trabalhando com os outros empreendedores assim a gente tá construindo algo grande no Brasil gerando emprego gerando crescimento né pra sociedade impacto positivo pra sociedade então eu acho que é isso né é sempre uma eterna conquista de objetivos foca nos novos e vai crescendo e vai fazendo até Deus né garantir que a gente tá aqui né acordando todo dia motivado com vontade de fazer e com saúde é o mais importante poxa muito legal João muito obrigado por você tá hoje aqui com a gente nesse Insidercast uma pena ter chegado ao final mas uma frase nesse episódio me marcou que você me desconstruiu com essa frase hoje que a gente deve pensar dentro da caixa não pensar fora da caixa e eu queria até trazer um case né um case brasileiro que é um grande exemplo desse pensar dentro da caixa que é o case da Nubank lá atrás em 2013 Cristina Junqueira junto com dois sócios pensaram em criar um banco disruptivo porque eles viram um problema os bancos os grandes bancos estavam dominando o mercado não atendiam cliente de uma forma satisfatória e o João falou muito bem isso no episódio né o sucesso de uma companhia é pessoas é a satisfação do cliente e a diversidade cocria coisas diferentes então Cristina Junqueira se juntou a um norte-americano um colombiano que viu o sistema bancário brasileiro e criaram o Nubank e hoje o Nubank se tornou essa potência que a gente vê aqui no Brasil um orgulho uma empresa brasileira e é um case que a gente vê muito no Brasil e tem tudo a ver com a mentalidade exponencial que a gente vê nas empresas que cresceram rapidamente e desrotiram o mercado como o Waze Airbnb Uber Netflix o Google agora foi um episódio fantástico João contar com você aqui e saber que por trás de tudo isso estão as pessoas as pessoas e compartilhar conhecimento como você compartilhou com a gente nos engrandece muito obrigado João muito obrigado insiders e muito obrigado Clayton Lúcio poxa obrigado Fábio João sensacional sem palavras com esse bate-papo é muito bom conversar com pessoas que são empreendedoras e que querem realmente crescer mais e mais e mais e mais infinitamente porque isso nos motiva também a continuar essa caminhada eu acho que todo empreendedor sabe e percebe que empreender principalmente no começo é desafiador é solitário é uma batalha todo dia mas é o processo de evolução é o processo de aprendizado é o processo de crescimento uma das coisas que ficaram aqui marcadas na minha cabeça durante o episódio é o seguinte é muito importante a mentalidade linear calma é muito importante a mentalidade linear porque ela te salva dos perigos que são iminentes à frente então é bom você ter essa mentalidade mas desenvolva a mentalidade exponencial é na mentalidade exponencial que você pode recriar mercados ou simplesmente criar mercados do zero como o João disse na mensagem de encerramento dele foca em coisas grandes porque pensar grande pensar pequeno dá o mesmo trabalho busque incansavelmente por problemas e principalmente por solucionar esses problemas eu quanto mais eu trabalho no InsiderCast quanto mais eu tenho contato com pessoas quando eu entrevisto no InsiderCast mas eu percebo o seguinte o grande jogo é você solucionar problemas da humanidade e quando a gente fala assim problemas da humanidade as pessoas pensam nossa mas são problemas grandiosos talvez se você vê os problemas de maneira grandiosa isso te assusta comece resolvendo problemas que pra você seja um pouco mais simples resolva problemas no seu bairro no setor que você trabalha mas comece a resolver problemas porque quando você começa a resolver problemas a sua mentalidade muda você deixa de ser aquela pessoa que só vê problema e reclama você vê um problema opa tem uma oportunidade de negócio que talvez ninguém esteja explorando deixa eu ver um pouquinho mais fundo isso daqui e aí sim você começa a desenvolver a mentalidade de empreendedor que faz as pessoas explodirem e terem sucessos exponenciais João novamente muito obrigado para vocês para vocês para vocês insiders que chegaram até aqui como sempre nós estamos em todas as redes sociais está aqui no vídeo para quem está assistindo mas para você que está nos ouvindo nós estamos no instagram arroba insidercash nós estamos no linkedin arroba insidercash nós estamos no facebook também arroba insidercash e nós temos um e-mail de contato para dúvidas críticas sugestões de pauta para você também que deseja patrocinar insidercash ou se você tem uma empresa e deseja criar um canal de comunicação em um formato de podcast e talk show como insidercash nós também fazemos esse tipo de trabalho para vocês e o e-mail é o contato arroba insidercom ponto com então agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do insidercash tchau pessoal